Música Olá, que bom que você está com a gente, nós estamos começando mais uma série de programas Adoração em Família Desta vez nós vamos estar estudando juntos, é uma jornada de 12 estudos, o livro Orientação da Criança, um livro precioso, não só para pais, mas para toda a família Nesta primeira lição, nós vamos estar estudando os capítulos de 10 a 19, ou seja, as sessões 4 e 5 E para falar sobre esse assunto estão conosco os pastores César Guandalini e Jair Góes. A gente sempre começa conversando sobre algo muito importante para a família, que é o culto da família. Pastor Jair, como que a gente pode fazer para tornar o culto assim mais atraente interessante? Eu acho, pastor Marcos, que se levarmos os participantes do culto a interagirem Quem sabe apresentando uma pergunta? Vou dar um exemplo rápido. Outro dia eu estava reunido com a minha família num momento de culto e pedi que todos fizessem apenas uma frase de modo bem simples uma declaração de amor para Jesus Foi muito interessante. Eu ouvi lindas declarações de amor e no final chegamos a uma conclusão A exemplo da experiência conjugal nosso relacionamento espiritual também tem um lado afetivo E foi muito importante que todos participaram desse momento afetivo fazendo uma declaração do fundo do coração sobre Jesus e quanto o amava A gente deve ter um culto padrão mas de vez em quando é bom variar Sem dúvida Para tornar interessante Muito obrigado, pastor Jair E agora a gente vai para o pastor César já com a primeira pergunta Você que está aí com o seu guia de estudos do livro Orientação da Criança Se você não tem você pode acessar online o endereço que aparece aí na sua tela Seria interessante você acompanhar com o guia de estudos Primeira pergunta do guia, pastor César Quais os riscos espirituais para os pais que permitem que filhos desobedeçam? Tem pai que deixa, né? E é um grande risco, pastor Marcos O principal deles é justamente este pai ser considerado um homem negligente Este pai, esta mãe serem consideradas pessoas negligentes Porque se permitirem que os filhos se tornem desobedientes eles vão dar espaço para o diabo trabalhar ali E consequentemente quando os filhos começam a fazer na sua vida prática no dia a dia um comportamento desobediente eles terão a tendência de levar esse comportamento também para a vida espiritual Para a vida espiritual Que coisa séria Alguns filhos não se perder porque os pais não ensinaram a obedecer Se eu não obedeço ao pai eu não vou obedecer a Deus Veja, esse livro ele é bastante direto A escritora irmão Ellen White ela foi bem clara nas suas colocações E na verdade essas coisas ela recebeu de Deus Exato São coisas que nos vêm de Deus Pastor Jair a segunda pergunta Por que os pais não devem tolerar manifestações de ira como gritos Já viu criança que se joga ao chão dá acesso e tem mãe que diz assim meu filho é assim o que eu vou fazer? O grande problema Pastor Marcos é que essas atitudes repetidas se transformam em hábitos e todos nós bem sabemos que os hábitos formam o nosso caráter Então que grande responsabilidade tem os pais ao lidarem com esse tipo de comportamento dos filhos e os pais devem fazer questão de que essas atitudes não se repetam Ou seja se eu não ensino domínio próprio meu filho pequeno ele vai crescer sem domínio próprio isso vai afetar a sua saúde vai afetar sua vida matrimonial depois sua vida sexual e a sua vida espiritual também Não é verdade? O papel dos pais é estabelecerem limites e esse é um momento em que os pais precisam estabelecer um limite Pastor César por que para alguns pais é tão difícil educar os filhos em alguns casos é impossível que eles eduquem os filhos Justamente porque eles não desenvolveram o autodomínio próprio e se eu não demonstro o autodomínio se eu não dou o exemplo eu fico desqualificado para ensinar o melhor método é através da demonstração e o autodirecionamento é uma característica do adulto eu quero que o meu filho se torne um adulto que ele seja capaz de ter um autodirecionamento capaz de ter domínio próprio ser autônomo com suas próprias decisões nomos é lei eu sou lei para mim mesmo então quando eu não tenho lei para mim mesmo eu não me respeito eu tenho dificuldade de viver então isso é muito importante muito obrigado pastor pastor Jair quais as consequências do desrespeito dos pais às leis do corpo aqui está uma grande questão por falta de domínio próprio os pais acabam passando para os filhos uma ideia completamente distorcida em relação ao seu comportamento e é interessante notar pastor Marcos que quando falta esse domínio próprio outras condições da vida são comprometidas a vida espiritual e até a eternidade segundo diz o livro então parece assim que os hábitos físicos exercem uma influência que vai além do corpo se eu mesmo sou pai não tenho regularidade para dormir eu não tenho não faço um exercício físico eu não como corretamente como fora de hora ou seja não tem não domina a mim mesmo eu não vou ter condição de dominar os meus filhos por causa disso você não é um exemplo você não passa isso para eles você não vai inspirá-los com relação a atitudes corretas bom um dos maus hábitos é trocar a noite pelo dia realmente e hoje muita gente fica acordado com a internet outras coisas mais quais as vantagens de se quebrar esse hábito pastor César a principal vantagem poderia colocar como a saúde realmente quando uma pessoa ela troca a noite pelo dia ela estará trazendo prejuízos e romper esse hábito vai trazer melhorias à saúde vai ter mais disposição e olha no aspecto educativo vai ter melhor memória interessante essa escritura nos dizer isso inspirada por Deus há tantos anos atrás o que Deus está falando pastor César agora assim bem rapidinho quais as consequências de manter cantos sujos e negligenciados na casa um aspecto interessante pastor Marco eu nunca tinha estabelecido essa relação e agora eu consigo perceber nitidamente essa relação que se a casa conter sujeiras nos cantos se o quarto estiver desarrumado isso vai revelar vai passar para os filhos de certa forma que a vida dele não precisa ser trabalhada não precisa ser limpar purificada purificada que coisa essa relação é interessante que coisa impressionante pastor César algum pai que pode estar assistindo a gente hoje pensa assim eu já errei tanto já não pus disciplina já não exigiu obediência dos meus filhos agora não tem mais o que fazer que conselho você daria para eles eu colocaria a resposta que o pastor Jair deu na hora em que ele estava falando sobre o culto familiar o aspecto emocional se eu errei eu posso chegar ao meu filho e ter um diálogo e nesse diálogo dizer pedir perdão confessar eu errei filho mas eu quero fazer melhor vamos nos unir porque eu quero o melhor para a sua educação o melhor para a sua formação o pai pode retomar corrigir seus hábitos confessar os seus erros conversar com seu filho e unir a sua família numa nova proposta com base no livro Orientação da Criança isso é tão importante quando um pai e uma mãe pedem perdão aos filhos tem pai e mãe que acham que é só filho que tem que pedir perdão quando erra não nós temos que pedir perdão e daremos o exemplo interessante nesse texto que está aí no livro Orientação da Criança página 114 a ideia é que o pai diga eu a partir de agora quero fazer a vontade de Deus na minha casa eu quero que Deus seja o legislador desta casa isso vai ser ótimo não é fácil eu já tive que pedir perdão ao meu filho não é fácil não é fácil mas sabe que nós nos fomos admirados pelos filhos os filhos olham e dizem assim eu posso não concordar com tudo que meu pai e minha mãe estão querendo mas eu eu tenho que reconhecer que ele quer fazer a vontade de Deus e traz o respeito os filhos passam a respeitar que é o principal a gente pensa geralmente que nessa atitude de pedir perdão aos filhos nós estamos perdendo autoridade mas é o contrário é o contrário é o contrário exatamente a última pergunta desse estudo de hoje por que os pais devem evitar que os filhos durmam com outras crianças essa é uma pergunta bem complexa nós devemos entendê-la a partir do seguinte ponto de vista nós estamos instruindo nossos filhos porque temos diante de nós uma meta para o futuro dos nossos filhos deixá-los em um ambiente onde eles possam receber algum tipo de influência que vai macular o caráter deles que vai desfazer alguns ensinos que temos enviado tanto esforço para dirigir no caminho do bem é um risco muito grande e essa influência pode vir de lugares e de pessoas que a gente nem imagina então o melhor é seguir essa regra e obedecer o que Deus fala pastores muito obrigado muito obrigado você que esteve com a gente olha prepare-se para a lição número 2 do programa Adoração e Família um abraço para você nós nos vemos na próxima lição a próxima lição Obrigado.